Fala pessoal, QDF trazendo mais um vídeo em Assassin's Creed 2, então segue aí a sétima parte do game né No último vídeo, explodimos mais um pouco aqui da Vila Monte Irigione e fomos lá pra... Qual cidade que a gente foi a seguir? E fomos pra mais uma cidade Mapa, zoom, Toscana é, Toscana, a gente foi pra Toscana e matemos lá um alvo lá, aquele cara que a gente briguei bem no começo do jogo lá Aquele sobrenome Pese se não me engano né, conseguimos matar lá ele e voltemos aqui pra Vila Conseguimos pegar 4 arquivos do CODIS né, e o Tio Mario mostrou esse lugar secreto aqui pra nós Onde tem a roupa do Altair no centro aqui, mas tá presa por 6 travas né Então tem que achar esses itens aí pra destravar né, cada trava Então vamos ver o que vai rolar nesse vídeo aí Vamos ver o que tem que fazer aqui Ah, não mostra o objetivo Vamos lá, tá no... Ah, no mapa ali ó Vamos sair daqui Passa, eu quero ver como eu vou desbloquear aquela roupa ali do Altair Ah, tem que sair da cidade, será? Ah, a gente tem que voltar lá pra Florença Aham Ali, vamos ver qual, ah, aqui, aqui ó Bolsas Ah, bolsas de remédio grande, média 281, tô rico velho Ah tá, nem aquele negócio de dirigir a roupa E aqui ó E aqui ó A loja de artes e pinturas Ali ó, 81 Vou comprar Santo Crisogno 3 mil conto, tá louco 552 2 mil, 1.100 e poucos Mapas de tesouro Bah, olha só cara 200 281 tem 200 Ah Que massa velho Valor de Monte Grani mais 4 Beleza, vamos lá então Vamos pra Florença Ah, que... vamos nesse portão oeste Ah que... vamos nesse portão oeste Ah 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 República de Florença Ah 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 Acredito que liberou uma nova parte da cidade, né? Vamos ver. Aham. Já tem uma missão aqui, ó. Início da memória. Tô bem aqui. Vamos fazer o seguinte, né, pessoal. Primeiro eu vou liberar todos os pontos de observação, né? Pra liberar todo o mapa. E depois eu continuo com a memória daí. Daí eu dou um cortezinho no vídeo, né? Pra não ficar aquele gameplay cansativo, né? Aí, pessoal. Completei todos os pontos de observação, né? Liberei todo o mapa aqui de Florença. Então vamos agora falar com o Leonardo da Vinci. Aqui tá. É claro. Olha esse lugar. Os últimos dois anos foram kindos a você. Mas você não é o mesmo, né? Dois anos já? Eu esperava que você pudesse me ajudar com alguma coisa. Qualquer coisa para você, meu amigo. Aham. Você encontrou outra. O que emocionante. Obrigado. Espera, o que é isso? Não é tanto um desenho esta vez, apenas uma série de desenhos. Hum, o que fazer de tudo isso? Hoho, claro! E por que não? Que ideia de inspiração! Você pode fazer isso para mim enquanto eu tento o que está naquele fragmento manual? Pegue-o. Eu vou ter meu assistente set up alguns dummies para você praticar com. Ei, Vincenzo! Pratica nove formas de assassinato enquanto Leonardo estuda as páginas dos códigos. Aqui, olha. Olha, eu ganhei dois quadrados de saúde. De vida. Aí. E agora o que eu faço? Ah, tá! Assassinar de um esconderijo. Tá, assassinar em perfil alto ou baixo, porém fazer assassinato aéreo. Que massa, velho! Para fazer uma assassinato aéreo com sua lâmina oculta e equipada, fique seu alvo e interpressione. Olha só, velho! Que show, cara! Que show! Retorna para a oficina de Leonardo. Muito massa, cara. É um cano esse Leonardo aí, né, cara? Eu fiz isso. Venha rapidamente, olhe! Cara, é um gênio, velho! Obrigado, Leonardo. Não há nada. Tem alguém que eu preciso ver enquanto estou aqui. Eu não posso aproximá-lo publicamente. Você sabe uma maneira... O que... ... LA VOLPE? Um fox? Um beast... Mas você sabe onde um fox irá virar? Talvez próximo ao mercado onde os tempos dormem. Está atento, amigo. Pode ser caro, mas meus bons são custos de um extra quadrinho. O mal é o nosso grande Chitano. Ele faz todas as coisas. Deus te abençoe as cartas em sua vida. Placa de armadura com lâmina oculta. Torna possível desviar ataques de armas com a lâmina oculta. Vai, que massa! Mate dois inimigos de uma vez com as lâmina ocultas duplas. Porra! Aí, ó. A caça a raposa. Localiza Lavalp a raposa em algum lugar perto do mercado velho. Usei a águia, a visão de águia antes do jogo me sugerir. Por alegria, o nosso Senhor está aqui, nos abençando com a sua boa alegria. Que massa esses Bardi. Ali, ó. Alvo pesado. Ali. O que? Minha caça? Minha dinheiro? Minha dinheiro? Minha dinheiro? Eu não tenho seu dinheiro? Ah, tá. Tá desgra... 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 Desgraçado. Você está fazendo um grande erro, meu amigo! Ah, malandro! Desgraçado! 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 Quem é você? Alião assassino? Eles me chamam de muitas coisas. He! Murderer? Tagliagole? Cinto! Mas você pode me chamar de La Volpe. Em seu serviço, Sr. Ezio. Mas... Ah, me conhece já. Como você conhece meu nome? Hehe... É meu negócio saber tudo em esta cidade. Não é isso por que você está aqui? De verdade. Eu preciso encontrar alguém. Você sabe onde ele vai estar antes que ele faça. Quem? Francesco de Pazzi. Há uma palavra na rua de um caravão que já chegou de Roma. Um encontro secreto no sol. Hoje. Você pode aprender algo sobre o que é Francesco lá. Que massa cara! A caça raposa. Sincronizado. Ok. Tem um tesouro aqui perto. Ah! Que massa cara! A caça raposa. Sincronizado. Ok. Tem um tesouro aqui perto. é! Ah! 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 Não há problema. Ah, easy. Nos vemos lá. Encontre Lavoupe em Santa Maria Novela. Ok, vamos para Santa Maria daí. Ali o cara é ninja, velho. Ah, vamos de barco. O que você está fazendo lá atrás? Eu disse pra me manter. Ah, sai daí. Deixa eu ligar agora, né? Caraca, louco, tá lá já, velho. Não vai dar tempo, não vai dar tempo Vai dar tempo sim Ah, cara Olha isso, velho Aí, deu tempo Opa O cara é mais velho, nem tava ofegando, né, cara Como eu os joinha? Existem catacombs que correm dentro da cidade Eles vão te levar a um lugar onde você pode secagar na reunião Pegue essa pedaço de pedaço Coloque-a, então coloque-a Obrigado por toda a sua ajuda, Volpe Hum, uma fortuna Boa, do fortuna Nos vemos lá Sincronizado Nossa, velho Que isso, era pra cair na Desguardo ali, nem me viro Aí, ó É aquele símbolo que bota lá embaixo Ah, achei que ia pegar, mas não É um nevador, velho Uma passagem secreta Que massa, cara Que massa, cara Rapaz O segredo de novela Infiltre-se nas catacumbas de Santa Maria Para chegar a reunião dos templários Olha os desenhinhos na parede, ó Caraca, quantas pessoas morreram aqui já? Encontre o local da reunião dos templários O que que é isso aqui? Ah, que mecanismo, hein, velho Sinistro lugar, hein Sinistro lugar, hein Ok Ok Easy, easy, easy Hum, pra cá Holy shit Ali, ó Mas, ah Wow Não esperava isso Achava que ele ia se pendurar E a gente tinha que descer Por partes How long do we have to stand here, Saverio? It's so cold What do you want, Hilario? Mr. Patsy is paying us good money to watch the entrance And the dead won't try to murder us I can't wait to go home to Elena And tell her how much gold we made tonight Wow As culturas Da porta ali, velho Abre a porta para o grande salão Oh, tem carinha lá em cima E aí E aí E aí E aí E aí Aqui não tem nada, só para contornar, aqui tem tipo uma piscina. O cara é muito tri, velho. Nossa, velho. Achei que não ia dar certo. Tá aí, aqui, aqui, aqui. Ah, não é nada. Não abre... Olha só, cara, que enjoesidade, hein. Ok. A área secreta localizada. E aí? Não tem nada, a porta está trancada. E agora? Abriu a porta já. Merda! A porta! Continua a atenção enquanto eu vou olhar. Isso deveria ser um trabalho fácil. Eu te disse que não deveríamos vir aqui. Se eu ouço algo, eu estou correndo para a outra porta de guarda. Então, me ajuda, Deus. Ah, cagão. Tá, tem três carinhas lá embaixo. E aí? Não, ninguém viu? Não, ninguém já viu. E aí? Quase... Ele poderia estar aqui. Ele é um desfile. Algumas testemunhas? Muito easy, cara. Eu vou voltar com os outros guardas. Rapaz, não vai fugir. Rapaz, não vai fugir. Sim, sim. Eu estou indo para o caminho. Tá. Fia da mãe cara, que louco mais desgraçado Ah, olha só velho Droga, tá demorando demais, cara, não vai dar certo Matar o assassinato Ah, droga velho, não consegui matar ele a tempo Ponto de controle cansado, abre a porta Aguarde 5 para matar. Ai, foda-se. Ah, já é, Maguão. Não seja tímido! O que? Meu Deus! Já era, Maguão. Já era, Maguão. Vai, vai. Bugzinho da tela aí. Aqui, ó. Sem saída. Ótimo. Aqui, ó. Espione a reunião dos Templários. Grazie, padre. Bernardo? It's all here. Swords. Staves. Axes. Armor. Bows. Our men will want for nothing. I take this gift to mean the Pope consents. He gave his blessing to the operation. As long as nobody's killed. We're all set for the Duomo in the morning, senore. The bait's been laid, but it wasn't easy. His fool brother keeps changing his plans. Si. We'll need to be on hand to make sure Giuliano even gets out of bed for church tomorrow. What is it, Jacopo? Do you think they suspect something? Impossible. The Medici are too arrogant or too stupid to even notice. Likely a bit of both. Do not underestimate our enemies, Francesco. Or have you already forgotten how your son was murdered? We'll suffer no such surprises this time, Maestro. You have my word. Very well. I should be off. I've some other business to attend to before I return to Rome. Gentlemen. Tomorrow. A new sun rises over Firenze. May the Father of Understanding guide us. May the Father of Understanding guide us. Ah, velho. Vamos lá, então. Abra o sarcógrafo. 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 Olhe aquela statue. É idêntico com a one in the Villa Auditore. Eu acho que você está acertado em uma das tombs de assassins que o tio Etzio mencionou. Será? Agora que nós sabemos o caminho, eu vou taggar as marcas que contêm tumbas no database. São seis tumbas, então, pelo jeito, né? Tem que achar durante o jogo para liberar a roupa do Altair. Acho que é isso. Vamos ver aqui. Tô. E, vai lá. Que que ele pegou aqui uma lamina? Encontra a saída. Aí, o segredo de novela, massa essa missão, eu curti bastante, ação concluída. Eu sei onde o Francesco vai estar e quando, mas, o que é isso? Eu já ouviu algo. Eles têm armas, enough para a batalha, mesmo que o Papa está dando apoio. Typical de Sixtus, mas... o que o diabo estão planejando? Eu não sei entender a específica, mas isso é o Medici, e começa amanhã no Duomo. O Medici vai estar lá para o serviço de segunda, junto com o resto de Firenze. Eles vão fazer isso, no meio da massa alta. Mas é também uma chance para eu se juntar com o público, se aproximar e parar essa maldade. Se eles succedem, se perdermos o Lorenzo e o Firenze derrubar para o Pazzi, não vai chegar a isso. Eu prometo. Eu espero que você esteja certo. Cara, que conspiração, hein, velho? Lugares secretos, sumo dos assassinos. Explore os túmulos dos assassinos para encontrar os filhos para o santuário da Vila Auditore. Que massa, velho. Que massa. Há um barco aí, velho. Fala, vamo! E aí, velho. Fala, vamo! Ah, vai, é um barco automático ali pra mim. Eu não preciso voltar lá na Vila e pegar o dinheiro lá. Vamos lá, então. Ponto... Fala, vamo! Fala, vamo! Fala, vamo! É um ladrão, não vou perder tempo. Cara, onde é isso? Ah tá, iniciar uma nova memória então. Bah, foi mal amigo. Ó, tem dois ícones agora lá ó. Um ícone dos assassinos, ah, o símbolo dos assassinos e o ponto de interrogação, exclamação na verdade. As a consequência do desbloquecimento do Arno, uma pequena taxa será imposta por evasão. Todos os que precisam de ajuda são bem-vindos aqui. Cara, cadê a entrada disso aí velho? Lembra? Aê! Lobos em pele de cordeiro, impeça os compradores de atacarem a família Medicio Medicino Localize Francesco de Paz Vá ele ó Eles vão matar ele Putz velho, que isso cara? Não! No nome de Dio! Me escondiúro, Vieta! Tem uma pieta! Calma, maldito! Morre! 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 Que isso cara? O que você quer? O seu dia está terminado Lorenzo! A sua família toda morre por minha sogra! Fique! Fique! Eu sou ele! Você trouxe isso em sua casa! Os caras estão matando na praça pública! Eu preciso de ajuda! Os guardas estão tentando me atacar! Os guardas são de trabalho, é óbvio né? Vá! 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 Ai, não deixe agarrar ele! Ataca! Ataca! Toma! Não! Não vai fugir não! Ah, tem que salvar esse louco aqui. Achei que tinha que matar o carinha lá. Já era. Salvei ele. Você salvou minha vida. Não é nada. O que o cara que fez isso para você tem que pagar. Não agora. Eu preciso de ajuda primeiro, para a minha casa. As pessoas que eu confio lá. Você pode... Ok, por aqui. Estou perdendo um monte de sangue, acredito eu. Espere, senhoras e senhores. Estou movendo mais rápido que eu puder. Bloqueado ali a passagem. Capaz que não vai ter guardas. Capaz que é esse meu caminho. No Corifão! A coisera sua família da pessoas. Não é nada. Eu já fiz o seu puño. Eu já fiz o meu pai do meu pai. Eu já fiz o meu pai. Eu já fiz o meu pai do meu pai. Eu nunca fiz, senhoras e senhores. Eu não esqueci que o seu perfeito. O combate pode ser evitado. Sobe! Ah, eu matei um ali? Ah, foi mal. Não é intenção. Acompanhe! 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 Você tem um poder aqui. Não? Eu sou mais capaz de... Eu não me esqueci como você é. Eu esperava que eu pudesse evitar. Sobe! Eu não me esqueci como você é. Não me esqueci. Acompanhe! Oh, não! Escapa! Mas por aqui, por aqui, por aqui. Acompanhe! 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 Eu sou mais capaz de cortar. Não! Eu esperava de voltar para se esforço. Eu tenho que ser aqui. Ah! Eu sou mais capaz de me apressar. Eu não estou com isso. Toma, desgraçado. Cheguemos. Vamos. Lorenzo está amado! Aparece a porta! O que é o passaporte? Polícia, abrime a porta maledita. Abre o maior doce. Vem, rapidamente! A cidade está em guerra! Vem, rapaz! Espera. Eu estou morto. Diz-me, por que você me ajudou? Você não é o único que perdeu o irmão do Pazzi. Meu nome é Ezio Auditore. Ah... você é Giovanni's son. Você é um pai bom. Ele entendeu honra. Loyalidade. Os Pazzi do Pazzi estão estourando o Palazzo de la Signoria. Nós não podemos os derrotar muito mais. Não. Se eles entraram, eles mataram nossos suportes. E colocaram seus próprios devils em poder. Então, minha sobrevivência não significaria nada. Eu tenho que... 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 Eu tenho que fazer com vocês. Nós vamos aumentar nosso terceiro alvo. Acessar Base de Dados Poliziano. Ok... então... Francisco de Pazzi. Vamos ver o que vão falar, o que o game vai mostrar sobre base de dados, pessoas, alvos, aí ó. Parece que o Spaniard lhe ofereceu uma solução. Em vez de competir em algo tão suave como o banco, o Francesco só tinha que fazer uma coisa para os Templars, uma coisa para colocar a classe middle-class em seu lugar para o bom, matar o Medici. Giovanni Auditore tentou parar o Francesco por colocá-lo em coelho, mas os Templars cuidaram disso. Então foi esse aí o responsável, né, por matarem o pai do Ezio e os irmãos. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo aí, é isso aí. Essa foi a sexta parte aí do game Assassin's Creed 2. Então, até a próxima. Tchau.